Agora, você já tinha uma experiência com tráfego pago, né? Então você já conhecia essa ferramenta e utilizava provavelmente até mesmo para os seus eventos. Agora, quando é que o mercado digital especificamente apareceu? Foi uma pesquisa? Foi um criativo? Foi um amigo? Como é que ele surgiu na sua vida? Olha, na época que eu fazia eventos, mais ou menos em 2014, eu já tinha pesquisado um blog sobre dropshipping. Certo. E lá nesse blog, adivinha? Dizia assim, ó, dropshipping é um golpe. Se você entrar nisso, você pode ser preso, você pode perder muita grana. Corri e saí fora e perdi a melhor oportunidade da minha vida. E só em 2019, eu voltei a dar atenção para o mercado de vendas online. E aí, como que foi o começo? Um amigo meu, sócio, produtor de eventos do Rio de Janeiro, ao qual eu fazia Réveillon, falou assim, Cidão, eu estou com... Tem um amigo meu vendendo gel de aumento peniano. Pode soltar isso aí? Pode. Tem um cara vendendo gel de aumento peniano aí e está vendendo demais. Eu falei, irmão, que mentira é essa, cara? Quem que vai comprar isso aí? Você está maluco? Ele falou, irmão, é certeza. Vem para o Rio, eu vou te pôr em cal com o cara e ele vai te mostrar. Resumo. O cara me mostrou, ele vendia 200 gel de aumento peniano por dia. Eu falei, caramba, eu vou entrar nisso também. Então, comecei a estudar, aprendi a subir campanha de conversão, porque até então eu só sabia divulgar eventos em tráfego e negócio local. E pimba, blim, blim, primeira venda do gel de aumento peniano foi assim, caramba, como que o povo compra isso? E aí comecei, só que isso aí foi só uns dois meses como afiliado e tal. Aí logo eu comprei um curso de um conhecido para aprender a vender no mercado black, que estava tomando bloqueio, eu não estava conseguindo escalar. Aí comecei a fazer um curso do nicho black, entrei num grupo e lá eu falava, quem conseguir escalar a campanha aí eu coloco tráfego, coloco verba, vamos fazer parceria. Aí esse mentor me chamou e falou assim, cara, você é o bicho doido mesmo? Você coloca tráfego e desenrola a operação? Porque eu tenho a ideia, eu desenrolo. Foi aí que começou a trabalhar com dropshipping. E aí a gente montou uma loja, ficou três meses sem vender nada e logo ela escalou. Mas isso aí foi por um curto período também. Então eu tive essa jornada. Entrei no digital em 2019, na pandemia, como afiliado para testar. Não gostei, depois fui para drop, fiquei um período curto. E aí depois eu comecei com... Acabei essa sociedade com ele, morreu a operação de drop. Eu comecei com vendas de infoprodutos no Brasil, produtos digitais. E aí foi muito bom, porque eu não aguentava ouvir mais aquela palavra de código de rastreio. Ou aquilo é o karma de quem vende produto físico. Você iniciou como afiliado. Você aprendeu fazendo ou chegou a investir em conhecimento sobre o mercado que você estava se envolvendo ou não? Meu aprendizado de afiliado veio mais com network. E eu pegava assim, ah, estou com as aulas de fulano aqui. Pega as aulas e assiste. A gente assistia, mas mais foi network. E aí os caras falavam, sobe campanha de conversão, você está subindo campanha errada. Porque na época, para eventos, eu rodava só envolvimento e tráfego. E aí eu não sabia, o que é isso? Pixel, conversão para compra, o que é isso? Então eu vim bem do zero mesmo. E aí foi todo dia, 16 horas focado obsessivamente em aprender isso. 16 horas. É. E eu falei, pandemia, não podia sair de casa. Eu falei, não, eu vou me trancar no computador. A hora que passar essa pandemia, eu vou estar fera nisso. Enquanto todo mundo ficou na resenha, eu vou evoluir 10 anos em um ou dois. Eu vou sair dessa pandemia já gigante. Essa é a meta. Já que eu tenho que ficar trancado, eu não vou ficar trancado no tédio. Eu vou decolar a minha vida. Está aqui um ponto incomum entre as pessoas que vêm aqui, né? Essa obsessão pelo resultado, mas também pelo processo, né? Você estava ali na pandemia, você estava numa situação ali que muita gente não tinha muito o que fazer, a não ser ficar em casa. E você usou todo esse tempo para se desenvolver e buscar os resultados que você estava almejando. Então é legal você dizer isso agora, porque apesar da gente não estar num momento de pandemia, os resultados só vêm com essa obsessão, independente do que está acontecendo lá fora. Sim. E é uma coisa que é muito importante, é assim. Enquanto está no caos, você ainda pode tirar um ponto positivo daquilo. Por exemplo, bem nessa época da pandemia também, minha mãe foi fazer uma cirurgia. E foi uma época muito triste, assim. Eu fiquei no hospital com ela uns sete dias, foi muito triste, muito sofrido. E eu não conseguia dormir, não tinha cama para o acompanhante, não dormia dia nenhum. E aí eu peguei meu notebook e falei assim, já que eu não vou dormir, já que a enfermeira entra toda hora, minha mãe está com dor, eu não consigo dormir, vou pegar meu fone de ouvido e vou estudar sete dias de venda online, dia, noite, manhã, madrugada. Ou seja, no meio do caos eu falei, eu vou tirar um ponto positivo. E já saí de lá com os dois cursos completos. Que massa.